a galera entrar aqui fazer o sorteio bom desde já boa noite a todos só que para fazer um sorteio galera vocês que estão acompanhando fã clube rosa do serão br só me preparar aqui só um segundo aqui eu já falo com vocês acho que tá tudo ok esperar uma galerinha entrar aí uma boa noite a todos Deus abençoe a noite de vocês aí beleza tô aqui só para fazer uma coisa muito importante galera como vocês viram pelos stories né nós estamos fazendo o sorteio certo de um colar do grão de arroz com a mandala do rosa de sarom certo e um grande arroz que você vai escolher também o que você vai escrever beleza os que participaram eu agradeço de coração mesmo muito obrigado a todos que participaram eu agradeço ao carinho de vocês é bom eu tô invadindo aqui a página tá eu sou tô cuidando do mundão rosariano eu cuido da página mundão rosariano e também sou um dos administradores aqui do fã clube rosa de sarom br então os que puderem me acompanhar também na página mundão rosariano onde eu faço vídeos né dos fãs é contando histórias de fãs do rosa de sarom é uma página muito interativa e eu tenho certeza que quem não seguiu ainda vai gostar tanto que eu mandei para a galera ontem um vídeo que eu fiz sobre uma história de fãs relacionado ao grevão né e eu acho que eu acabei mandando stories para algumas pessoas aí então quem recebeu recebeu tá bom mas é isso aí gente eu não vou atrapalhar a noite de vocês vou fazer o sorteio aqui ao vivo tá quem está participando do sorteio uma boa sorte lembrando que esse sorteio que eu tô fazendo é sorteio que eu tô fazendo é sobre um isso baqueta fugitiva é isso aí é isso aí é sobre baqueta fugitiva deza né tô meio cego tá desculpa é valeu júnior então eu cuido eu sou o dono do mundão rosariano porém eu sou um dos administradores aqui do fã clube rosa de sarom br então se vocês puderem segue lá a página eu mandei também né como eu falei mandei nos stories é eu fazendo um vídeo sobre umas histórias relacionadas aos fãs se você tiver também alguma história de fã né relacionada rosa de sarom é pode mandar lá pra mim também que eu vou ficar muito feliz em contar a sua história tá bom e é isso aí bom é deixa eu ver aqui que tá online tainara deza davimoura supercami o júnior que falou comigo a banda jc33 júnior pontos livia teixeira wil cassinos cansinos também cego gente então quem participou do sorteio uma boa sorte grão de arroz é ele vende produtos de excelente qualidade tá lembrando que é um colar que eu vou fazer o sorteio agora tá bom é um colar do emblema aqui da mandala do rosa de sarom e tem um arroz né personalizado que você pode personalizar da maneira que você preferir tem os modelos na onde quem participar e participar desse sorteio e comentou indicando duas pessoas teve umas regras né as pessoas que participaram então eu agradeço muito e o ganhador poderá escolher o modelo que quiser tá bom lembrando que é nós estamos aqui em parceria com o grão de arroz tá foi um clube rosa de sarom br e aí eu vou fazer um sorteio ao vivo para mostrar para vocês que não é balela que não é marmelada tá porque às vezes assim a gente faz sorteio tem outras páginas outros lugares que fazem sorteio não desmerecendo eles claro quem sou eu mas é às vezes é coloca só o resultado então assim eu entendo que às vezes a gente fica com vergonha às vezes até aparecer né porque nosso trabalho na maioria das vezes só divulgar o trabalho das bandas que realmente a gente ama né que no caso é o rosa de sarom que é uma banda que nós amamos muito né porém é para mostrar para vocês que o sorteio é verdadeiro eu já tô com o celular aqui na na minha mão o notebook de um problema ontem por isso que eu não consegui fazer o sorteio e vou mostrar nesse outro celular as pessoas que estão participando e vou rodar o sorteio com vocês para mostrar para vocês que é totalmente verdade beleza então acho que eu esclareci tudo siga o mundão rosariana minha página lá galera eu creio que vocês vão gostar muito eu conto muito com o apoio de vocês se vocês estiverem é histórias relacionadas ao rosa de sarom histórias engraçadas histórias de superação é no vídeo que eu mandei nos estou no direct para algumas pessoas da minha página do mundo rosariano eu falei de uma pessoa que saiu da depressão ouvindo rosa de sarom é contei também uma história do tiago brado né de um fã do tiago brado que é uma história muito bonita e a última foi da baqueta fugitiva que foi o tema né do vídeo que foi de uma fã que acabou acontecendo alguma coisa ganhou uma baqueta do grevão e aconteceu uma coisa inacreditável lá e aí eu peço que vocês entrem se puder tá lá no mundão rosariano e siga a gente acompanha lá vou ficar muito feliz por isso tá bom então eu tô invadindo aqui e vou começar o sorteio geraldo iza silva de lipe luco imbra selma tudo bem selma raul breno Rodrigo Alívia que eu falei antes meire e é isso quem participou muito muito boa sorte Deus abençoe e vamos nessa que eu não vou tomar muito tempo de vocês não porque eu não sou político de ficar falando 500 horas para depois fazer o sorteio certo ó se vocês puderem acompanhar né lá lá no caso no sorteio tinha quatrocentos e vinte e nove comentários vou ver se consegue mostrar aqui ó quatrocentos e vinte e nove por ser celular ele fica meio ele é como se fosse um espelho então não dá para mostrar muito bem mas realmente tá quatrocentos e vinte e nove será que se eu virar contrário dá tem quatrocentos e vinte e nove comentários tá é desses quatrocentos e vinte e nove comentários muitas pessoas comentaram você tinha que marcar duas pessoas seguir os administradores que era também uma parte da regra tá e assim exemplo a super cami que tá participando aqui que ela tá aí ela mencionou muitas pessoas certo é porém o aplicativo que eu tenho ele não limita as pessoas que estão comentando várias vezes exemplo eu comentei marquei 40 amigos em 40 comentários diferentes e aí a sei lá a serafina não sei quem é mas tudo no exemplo serafina comentou uma vez e fez todas as regras certinhas esse aplicativo ele mostra somente um nome das pessoas que participaram independente dos comentários entendeu então assim vou dar vou falar quem tá aqui ó super cami comentou 30 pessoas que ela marcou vai tipo marcou dois mandou um comentário marcou mais dois outro comentário seguiu todo mundo e faz parte da regra ok aí marcou mais dois já foi indo tipo ela marcou umas dez vezes vezes uns dez comentários e eu vou pegar o alguém de cobaia aqui a selva assim eu vou continuar aqui acho que vai ficar salvo da mesma maneira travou mas voltava voltou agora tá pausado tá conseguindo me ouvir ou não vocês estão me ouvindo estão me vendo como é que tá aí comenta aí pra ver se vocês estão me vendo normal por favor voltou 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 beleza desculpa gente é tá bom então vou fazer sorteio tá e vou parar com essa enrolação de vez então é isso aí acho que eu passei mais ou menos as informações corretas 429 comentários como eu mostrei aqui tá é porque como ele é espelhado não dá para ver muito bem então vamos eu vou começar o sorteio aqui é só vou rodar aqui ó aqui tem a opção embaixo sortear número tá vendo aqui sortear número então lembrando que se alguém comentou 40 vezes uma pessoa comentar dois é a mesma maneira não importa o número de comentários e sim o nome da pessoa que tá participando beleza vou colocar aqui para sortear ó já saiu tá em verde aqui ó deixa eu ver deixa eu ver hum 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 bom a felizarda pelo que eu tô vendo aqui é uma moça ela vai ganhar uma corrente do grão de arroz tá personalizada do rosa de sarom tá bom produtos incríveis do grão de arroz entre lá no instagram do grão de arroz adquira o seu produto que é muito bonito são colares são outros também um caiu e voltou caiu e voltou mas eu acho que eu tô de novo então são utensílios maravilhosos para você é adquirir tá bom então eu vou fazer vou falar o resultado aqui hum beleza vou falar o resultado aqui do sorteio a felizarda que ganhou o grão de arroz espera um momento aqui hum hum quem ganhou o grão de arroz hoje hoje né que eu acredito e tenho certeza que futuramente nós teremos futuros sorteios claro tá para vocês agradeço quem participou a felizarda foi a é arroba pã 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 senhorita marta underline souza 14 uma arroba marta underline souza com dois a 14 foi a que ganhou ela foi a sorteada número 378 do sorteio de 429 comentários Eu vou mostrar aqui pra vocês Como vocês viram, eu cliquei pra fazer E o resultado Tá aqui É como ele é espelhado Não dá pra ver, porém eu vou tirar um print E vou postar no stories Tá, só pra não ter caído Marta Underline Souza 14 Tá, acho que ela não está online Mas vou marcar ela aqui Gente, obrigado Obrigado mesmo Por estar vindo a live, fico muito feliz Siga o Mundão Rosariano Que lá eu estou fazendo vídeos Que eu mandei nos stories repetindo Contando histórias de fãs do Rosa de Saron Faço vídeos contando Dando uma de youtuber Sendo que eu não sou nada, mas tá bom Contando histórias de fãs Então, se você tiver uma história interessante Com o Rosa de Saron Siga o Mundão Rosariano Mundão Rosariano, tudo junto, tá?